Rola a bola, vamos juntos! É a Lempions League na tela do Live FC pra você. É a Copa do Nordeste, a competição mais charmosa do futebol brasileiro, o maior regional do Brasil, a maior competição do primeiro semestre que você vai acompanhar aqui na tela do Live FC. Olha o Alisson trabalhando ali no fundo de campo, sai jogando Rafael Páscoa, quase deu bobeira dentro da área, recuperou o CRB, pode pintar o gol, Longuini colocou na área, Rafael olha a sobra! Gol do Galo! O CRB sai na frente com menos de um minuto do primeiro tempo, numa bobeira, num apagão da zaga do Imperatriz, o CRB não quis ali dar bobeira, e aí o Rafael Longuini... pintar o cruzamento na grande área, tenta buscar ali a chegada do Igor Cariúz, sobrou na grande área, a finalização pro gol! o Rafael Longuini... o Rafael Longuini... o Rafael Longuini prossegue de abril do placar do estádio do Gui Pelé! Sai o gol do tempo maior do futebol alagoano, na bola lançada do Lucas Mendes, o Igor Cariúz tentou de peito, sobrou com o Rafael Longuini, girou batendo de canhota, a bola foi morrer no fundo da baia do goleiro, Michael Cleiton do time do Santa Cruz, abrindo o placar, aos 10 de bola rolando no segundo tempo, Rafael Longuini, CRB, agora no placar tá lá, CRB tem um, Santa Cruz tem zero... gente, o Bosch, tominha de fundo, bola cruzada, passou pelo marcador, Rafael Longuini vai empatar o jogo, sai o goleiro pro gol... do CRB! chega o CRB, olha o cruzamento do primeiro pau, desviou lá dentro... gol... do CRB, Eric, camisa número 11, faz a festa do time regatiano, cruzamento no primeiro pau, desvio de piquinho entre o goleiro e a trave antes do zagueiro, Eric foi esperto na antecipação, o gol não deixou o zagueiro chegar, e aí tocou sem chances pro goleiro Everton... mexe na bola, joga pelo meio, trabalhando, vai lá com o Carlos Jatobá... Longuini pelo meio, olha a batida pro gol... Luigi... gol... gol... do CRB... uma resposta pronta do clube de regatas Brasil, Luigi... de longa distância, do meio da rua, rasteirinho pra dificultar a vida do Jefferson, empata tudo, levantando a galera do estádio Rei Pelé e Maceió, olha só, Longuini participando também, Luigi, vislumbrou o espaço no canto direito do Jefferson, mandou a bomba... a bola foi à direita... pro fundo do gol, chacoalhando, balançando a rede do Náutico, empatando tudo... jogou com Luigi... tá buscando o espaço, vai tocando nessa bola, girando essa bola... o CRB, Léo Príncipe na tabela, Longuini, devolução pro Léo Príncipe, muito longa essa bola, cruzamento... o toque do Longuini... gol... do CRB... Rafael Longuini... ele que criou a jogada, ele que apareceu pra receber na tabela, ele que manda pro fundo do gol, ele que levanta a galera... no estádio Rei Pelé e Maceió, e ele que vira o jogo pra cima do Náutico... é o dono do time, Rafael Longuini, camisa número 10... olha só, ele participa, vai tabelando uma vez, duas vezes, passando... pra devolução do Léo Príncipe, Rafael Longuini resolvendo praticamente... sozinho, contando com assistência lá, claro, do Léo Príncipe, coloca pro fundo do gol... Boa bola ali, jogada individual, o levantamento pra área, quem é que chega? Olha o gol! Gol! É do CRB! É dele, 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 Bruno! Bruno é o nome da fera! Ele chegou, meu amigo! E nem esperou a bola cair no chão! De perna direita! Ele só fez completar o cruzamento! Mandou no cantinho! No cantinho esquerdo do Rafael Santos! O goleiro do Dragão até tentou chegar, mas não conseguiu! Balança a rede! Estrela do gênero do Zrata! No cantinho esquerdo do Humano! No cantinho esquerdo! Passando até a pergunta! ... Obrigado.